Olá, bem-vindos novamente ao canal Planeta em Discussão, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no planeta. Tema do vídeo de hoje, ações da Eletrobras. Já aproveite para curtir e comentar o que está achando da oportunidade de comprar ações da Eletrobras. E não se esqueça para o YouTube entregar os vídeos para vocês precisamos do seu curtir e que veja o vídeo até o final, então clique aí, e de seu like. Quer usar o FGTS para comprar ações da Eletrobras? Veja perguntas e respostas sobre a operação. O governo decidiu privatizar a Eletrobras, a principal empresa do setor elétrico brasileiro. Para isso, vai emitir novas ações, que serão oferecidas aos investidores. Trabalhadores que tenham recursos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, também vão poder usar parte do saldo para comprar ações da empresa. Tire as suas dúvidas sobre como vai funcionar ações da Eletrobras, agora. Para onde vai o dinheiro da privatização? Dos R$ 67 bilhões das ações, R$ 25,3 bilhões irão direto para o Caixa do Governo, outros R$ 32 bilhões serão destinados à Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, para atenuar os reajustes tarifários e subsidiar políticas setoriais. Quem poderá comprar? A compra das ações será liberada a investidores institucionais e pessoas físicas. Trabalhadores podem comprar usando o FGTS. Quem pode comprar usando o FGTS? Trabalhadores de qualquer setor que tenha FGTS. Há limite para comprar usando o FGTS? Os trabalhadores poderão usar até 50% do saldo de cada conta vinculada para comprar as ações. Qual é o preço da ação? O valor de cada ação será definido no dia 9 de junho e depende da demanda. Vou conseguir investir até o limite? É possível que não. Será possível resgatar a qualquer momento? Será preciso esperar pelo menos 12 meses para pedir o resgate das ações. Qual o prazo para investir com o FGTS? As reservas poderão ser feitas até esta quarta-feira, 8. Não esqueça, já aproveite e deixe seu comentário sobre do que você está achando dessa oportunidade. Matéria completa no link da descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Aproveite, curta e compartilhe o vídeo. Ative o sininho de notificações para ajudar.